Oi gente, aqui eu falo é a Bia Grama e vou a gente no vídeo hoje, eu tô aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui no Esconde Esconde das Cores Isso mesmo, Bia Grama! E gente, a minha irmã, ela tem um leve esquecimento na cabeça, então olha pra baixo, Bia Grama Eu já lembrei Ah tá, então tá ótimo gente, na hora que eu falei assim, Bia, a gente vai gravar isso, aí ela Hã? Eu não lembro não, que jogo é esse? Não sei o que É esse aqui, ó, que a gente encosta numa cor e a gente explica a lupa Isso mesmo Mas tem que ter a cor que o tema vai dizer Isso mesmo, e tem que sobreviver do Seeker Eu vou sobreviver Vamos ver, então Você não vai, você acordou, vai começar Vamos lá Eu quero um pouco Ah, tá bom, vou votar no mesmo que você As pessoas estão votando no lado É, não vai adiantar muita coisa Mas assim, galera, enquanto a partida vai começando, eu quero saber se vocês já deixaram o like no vídeo, né? Porque eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer quando entram no vídeo é o quê, Bia Grama? Deixar o like Deixar o like, se inscrever no canal, se vocês ainda não forem Pois é As vezes você não é inscrito Isso mesmo, que adianta vocês entrarem no vídeo e só ficarem ouvindo a nossa voz e não ter deixado um like Sim, verdade Não tem muito sentido, entendeu? Então deixa o like, não vai cair o seu dedo Mas aí se você não deixar, aí sim vai cair o seu dedo, tá bom? Que isso, gente? A cor que eu spawnei é vermelho Mas toma cuidado que aquele tempo ali, ó Ele... Ele muda, tá? Tá Não sei se você lembra O tempo acabar muda a cor Vamos lá Agora é branco Pra mim é branco e pra você Pra mim é branco também Ué, mana, então vou mandar junto, amor Ixi, a gente tá aí pra você E se você estiver na cor, ela não consegue matar, certo? Certo Só se você estiver na cor errada Nossa, ela tá muito... Caiu, caiu Caiu, levou um rola ali, entendeu? Que bom que vai mudar a cor Pois é, vamos lá A minha agora é preto A minha também Oxe, mana Chega mais, chega mais Opa, oi Oi, mana Oi, tudo bem? Oi, mana Você tá bem? Olha a sícara aí, mulher Maná, mana, mana Tudo bem, tudo bem Vai mudar Vamos sobreviver Vai ser um amarelo ou verde Tá, tá, ok Vamos ver Amarelo Oh Eu sou inteligente É você que seleciona as cores que vem aqui no jogo Sim, agora vai ser um verde ou um vermelho Eu acho que vai ser azul Eu acho que vai ser o azul escurão aqui, ó É que tá perto da gente Amarelo Ah, é sequer, é sequer, é sequer, é sequer Ah Preto 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 Meu Deus Olha essa louca Eu posso esperar a cor sair Ah, ela vai esperar Vai esperar a bosta Tchau, menina Mudei de lado Que eu não sou a tonta Ah, ela vem de novo Bia, 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 bia Suza, 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 suza Meu Deus, a gente quase foi de, de, como é que fala? Mano, ela vamos ficar aqui nós, tá? Vai bosta, sai daqui o ridículo, ela caiu. Caiu, que bom. Tá bom, tá ótimo. Caiu mais vezes. A vida é maravilhosa. Vamos lá, que cor? Vermelho. Carol, eu vou com o vermelho aqui embaixo. Tá, toma cuidado, ok? Mas ela consegue ver que eu tô parada aqui? Não, ela só consegue ver se você estiver na cor errada. Apenas isso. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. Ela tá rondando onde eu tô. Mas eu tenho certeza, ela não vê. Ela só vê se você estiver na cor errada. Ela tava rondando onde eu tava? Uai, mano, aí ela deve ter visto alguém. O menino deve ter pulado, alguma coisa do tipo. Agora ela vai saber que eu tô no amalero. Vai nada. Ah, ela aqui esperando. Ela tá vendo esse menino. Esse menino tá pulando. Da onde? Ela tá virada pra mim. Não, mano. O menino ali, ó, de cabeça. Ah, ah lá. O menino? Oxe, o menino tá te entregando, então. Ela vê onde tá, não é possível? Não tem como ver, Bia. Quando você for... E como que ela... Não sei, mas quando você for sticker, você vai entender. Não dá pra ver. Não tem sentido. E ela ainda tá focando em mim, a bonita. Mano, eu não sei. Eu não sei. E agora é em você que ela vai focar. Vai nada. Eu tô aqui no cantinho da parede, ninguém me vê, entendeu? Eu vejo, eu tô vendo. Eu sou invisível. Eu tô vendo você. E agora é a mesma cor, né, pras pessoas. É? Tudo igual? É. Ai, não sei. Aí, ela matou o menino agora, pra você ter ideia. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Ela ainda tá te vendo. Aqui, achei... Ah! Não tá me vendo? Ah, você tá aí. Ela me achou do nada. Uai, gente, é real. E tem uma pessoa parada ali. É real. Ela tá vendo onde a gente tá. Por que que ela vê onde a gente tá? E ela vai ficar aí agora pra vocês saírem. Ah, minha filha. Você não é insuportável desse jogo. Larga de ser noob, sua cocô. Eu e a menina saímos correndo, a gente não tá vendo. Verde? Não dá. Mano, como que ela tá vendo? Não tem como ver, Bia. Não, por isso que eu tô... Não parece que ela tá vendo? Parece, mas não tem como ver. Não tem como, Bia. E ela ainda fica esperando a gente sair. Que estranho. Vai embora pra próxima. Bora! Que isso, mulher? Não começa assim, não, maluca. Pirada. Não vou me esconder no branco por enquanto, não. Amor, e deixa o It aparecer aí. Vai dar uma deliberada na hora que mudar a cor. Mas, meu bem, ela tá te vendo. Vamos lá, preto. Já tô aqui em cima, já. Tô aqui também. Tô te vendo aí com uma menina. Qualquer coisa, se você tiver em apuros, usa a tática da parede. Se joga na parede, tá tudo certo. Mano, esse cabeça de robô, ele tá real, mostrando onde a gente tá, Bia. Sério? Foi por isso que ela descobriu onde você tava. Olha aqui o tonto, aqui do meu lado. Ele fica saindo do lugar e voltando. Não clica nesse congelar invisível com essa... Ele é de Robux. Esses dois primeiros, o apita e a atuação, é com o dinheirinho do jogo. Mas é pra quê? É pra ela? É, tipo... Sabe quando a gente joga o Blox... Blox Hunt? É, que você faz taunt lá, os barulhinhos? Entendi. Eu acho que é isso, mas eu acho que ela não joga de som, não. Mataram o cabeça de robô. Mataram o cabeça de robô. Eita... Que isso... Eu tô aqui no preto. Eu também, Mori. Tá, vamos lá. Próxima é verde. Verde. Tô bem na paz. Tô no verde. Junto com a menina. Você tá aí em cima que eu tô te vendo. Tô. Você tá coçando o cabelinho. Sim, Mori. Tô coçando o cabelinho. Com minha animação topper. Vou fazer uma atuação. Eu sou cebolinha, meu chão, meu cabelinho. Mano, jogou a cabeça no chão, véi. Dois, três, quatro, cinco. Que cabelo espetadinho. Apertei essa atuação. Cinquenta moedinhas, caiu um cabeção no chão. Um cabeção amarelo. Pois é, Mori. Pois é. Que bosta. Querida, caça seu rumo, querida. Que isso é atuação? Tô viva. Ela tá tentando me matar, essa maluca pirada. Eu não sei. Essa maluca pirada tá querendo me matar. Sai daqui, fia. Caça seu rumo. Quero apitar, mas ela tá bem aqui na minha frente. É, não arrisca. Ai, meu Deus. Que cor? Verde. Ai, Deus amado. Como que faz pra usar esses por... Ah, tem que pagar. É a mamãe da... Ah, não. Não lembro como que era a menina da outra. Eu acho que não é mesmo, não. Não sei, na real. Ela tá parada no verde também, será que ela tá achando que ela quer a... Deve ser, mas... Ah, acho que ela ficou parada no verde por estratégia. Mas ela consegue ver a cor que as pessoas estão escondidas? Eu acho que sim. Eu acho que não consegue, não? Eu acho que sim. Mano, eu acho que ela vê onde as pessoas tá sim. Ela tá no preto, encostada com um monte de gente. É porque ela viu o menino, uai. A pessoa só fica escondida quando fica com essa volta em cima dela. Tem uma menina aqui, por exemplo, correndo e não tem a volta nela, ó. Ela provavelmente vai ver e vai correr atrás da menina. Entendeu? Ó o menino ali não ficando quieto, parecendo um louco. Ai, Deus amado. Sobe aqui não, menina. Sobe aqui não, que vai dar ruim. Essa menina tá muito de boa. Ela tá na paz. Olha, mano, você vem por mim. Eu vim, eu vim. Eu tô fugindo da morte. Eu não quero morrer. Pelo amor de Deus. Ó, tem uma pessoa lá embaixo, ó. Usou a tática da parede. Mas o problema da tática da parede é que não tem todas as cores lá. Vermelho, mano, aqui. Ó, matou alguém. Faltam cinco pessoas. Cinco de dez. Caiu a cabeça. Caiu, morre. A cabeça. Vou tacar uma cabeça também, ó. Atuação. Toma a cabeça. Oh my God. 20 minutos. Tá, vamos lá. Que cor? Que cor branco? Não, já tô no branco. Bia, vai morrer. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Bia, vou fazer uma atuação aqui. Ah, não. Agora ela vai ficar do meu lado. Joguei uma cabeça aí, ó. Mano, ela corre pro outro lado enquanto tiver tempo. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Cuidado, cuidado. Vermelho, vermelho. Pronto. Não tá pegando vermelho! Ué, por... Oxe, eu também... Ah, que acabou. Que susto! Nossa! Ela falou que em cima de mim o vermelho não tava pegando. O leve infarto que tivemos, né, Mori? Pois é, Mori, mas pelo menos a gente ganhou uma partida. Eba! Gente! Eita, agora ela vai descobrir se as pessoas veem ou não. Agora ela vai descobrir, Mori. Mas eu não tô vendo ninguém. Então, porque as pessoas já se esconderam nas cores. Eu tô te falando que não vê. Que cor é? Não posso falar, né, minha querida? Tem que proteger eu e meus amigos. Era verde, por acaso? Era. Porque tinha um menino que não tava escondido no verde, não. Era verde. Agora mudou, Mori. Ah, o povo some do nada. Tem uma pessoa aqui, por exemplo. Será? Só se ela já tiver corrido, mas eu acho que tem... Não tem ninguém aí, sinto te informar. Sério? Sério, Mori. As pessoas mudam. É porque assim... Ó, essa aqui vai tá... Quando você sai da cor, ela dura uns dois segundos ainda, depois que você sai. Por isso que você não consegue ver a pessoa se movendo, sabe? Mas eu acho que tem alguém aqui. Eu vi uma menina parada aqui, vermelho. Mana. Ela já saiu? Já. As pessoas correm, mana. As pessoas correm. Vamos lá, ó. Tem seis pessoas. Tá. É verde agora, né? Seis... Não. Não? Pra mim é preto, pra outras pessoas é vermelho. Entender. Vamos lá. Ô, ô, ô. Onde cabe ainda? Ô, ô, ô. Nossa. Você tá achando que você tá na Disney, Mori? Ó, você aqui. Na onde, Mori? Caça seu rumo. Caça seu rumo. Eu, hein? Vamos lá. Próxima cor. Próxima cor. Marreu. Você já tá aqui embaixo? Minha querida, aqui a gente se movimenta. A movimentação aqui é hard. É insana. É insana. Esse mapa aqui é meio chatinho. Eu sinto te informar, porque é umas montanhas meio doidas, né? Sim. Ah, tem uma... Mano, eu encosto nas pessoas, às vezes, não morrem. É bem difícil ser sticker nesse jogo. Eu não sei como que aquela menina, naquela hora, foi tão bem. Fiquei chocada. Ela parecia muito que tava vendo onde a gente tava. Tem uma menina pulando em tudo que é canto. Eu acho que pelo menos dava pra ver a cor. Não. Como eu não te peguei? Mano, é porque eu sou pró, né, velho? Eu acho que pelo menos que tinha como ver a cor que o povo tava escondendo. Não dá, mano. É porque cada um é uma cor, né? Se ficar aparecendo a cor de todo mundo, você vai ficar louca. Nossa, é horrível ser esse negócio. É horrível ser esse negócio mesmo. Vamos lá, amores. Que cor é agora? Catei um. Quase catei outro. Faltam cinco, mano. É pra você. Onde você tá? Lá embaixo. Ocultadores restantes. Ah, cinco de onze. Isso mesmo. Entendi. Oh my God. E aí, pra gente, mostra quantos metros de distância tá o sticker. Matei outro. Não matei. Ah, velho. Tem que encostar mesmo na pessoa. Literalmente. Mano, não sofra. A vida é feita de decepções. Mas eu fui bem, até. Ah, foi. Eu acho. Não sei. Faltam cinco pessoas. E se você considera que foi bem? Eu acho. Ah, então tá ótimo. Olha isso, mano. Não mata. Tem uma pessoa pulando aqui. Ah, é você. Sou eu. Hoje a gente vai falar que tem uma pessoa pulando. Olha, tem uma menina pulando aí embaixo. Eu tô vendo. Mas eu encosto e mata. A outra pulou também. Tá junto as duas. Eu encosto e não mata. Eu nem tô vendo ninguém. Mano, ela não sofra. Olha ali, ó. Correndo lá embaixo. Tô vendo. Fica perto. Ai, que é amarelo agora? Branco. É, amarelo. Tem três aí. Tem três aí. Vou te ajudar. Tem três aí. Tem duas agora. Tem duas. Elas pularam. Elas pularam. Pra cima. Tá vendo que eu tenho que encostar muito? Eita, manilda. Faltam quatro. Ó, não catou. Tem duas aí em cima. Tem duas aí em cima. No branco, né? Uma caiu a outra. A outra caiu aqui embaixo. As duas? Não, uma tá em cima ainda. Você tá passando dentro dela. Correu, correu, correu. Nossa, mano. Eita. Ela quase. É, mano. Sobrou só quatro. Mas fui bem. Ah, você foi bem. Parabéns. Sobre essas duas, você e a mesma pessoa, que eu não tô vendo a outra pessoa. Parabéns. Pelo menos a gente tirou a conclusão de que o Seeker não consegue ver. Pois é. Mas, boa, gente. Comenta aí nos comentários se vocês querem mais esse jogo aqui no canal. Isso mesmo. Isso mesmo. Ou comentem outros jogos. Os links estão aí embaixo na descrição. Os links estão aí embaixo na descrição. Quando for comprar o Rubik, suprime e inscreve lá. Bia Gamer. E se inscreve em todas as nossas redes sociais. E entre no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixem lá. E compartilhem as redes sociais. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho